Me levou pra passar carnaval, salvador Tô solto, me leva, quer me pegar, me pega, quer me levar, me levar Frescura, tô fora, eu durmo lá na rua, onde o cachorro mora E vem você, do nada e me convida, proposta indecente, eu sou mais indecente ainda Carro, dinheiro, duca na sua cama, chamou pra pagar tudo, ainda disse que me ama Me levou pra passar carnaval, salvador Me deu casa, comida e pagou minha passagem E aí eu vim, e aí, e aí eu vim, vontade Me levou pra passar carnaval, salvador, me deu casa, comida e pagou minha passagem E aí eu vim, e aí, e aí eu vim, vontade E aí eu vim, e aí, e aí eu vim, vontade E aí eu vim, e aí, e aí eu vim, vontade E aí eu vim, e aí, e aí eu vim, vontade E aí eu vim, e aí eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, vontade Tô solto, me leva Quer me pegar, me pega Quer me levar, me levar Frescura, tô fora Eu durmo lá na rua Onde o cachorro mora E vem você, do nada E me convida Proposta indecente Eu sou mais indecente ainda Carro, dinheiro Do cara na sua cama Chamou pra pagar tudo E ainda disse que me ama Levou pra passar o carabal, salvador Me deu casa, comida e pagou a minha passagem Aí eu vi, aí, aí Eu vi vontade Me levou pra passar o carabal, salvador Me deu casa, comida e pagou a minha passagem Aí eu vi, aí, aí Eu vi vontade E aí eu vi, aí, aí Eu vi vontade E aí eu vi, aí, aí Eu vi vontade E aí eu vi, aí, aí Eu vi vontade E aí eu vi, eu vi, eu vi Eu vi vontade Música